Música Amigos da TVSC, pra você que acompanha o canal 3 da NET, muito boa noite. Pra você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsaocaetano.com.br Esta é a TV de São Caetano pra todo o planeta. Está no ar o nosso Café com Fatos, o encontro das quartas-feiras ao vivo. Pela próxima hora, pelos próximos 60 minutos, informação, serviço, opinião, debate, quem faz o ABC passa por aqui, foco voltado pra nossa região e claro, especialmente pra São Caetano do Sul. Você que está aí no canal 3 da NET, muito obrigado por permitir a nossa entrada aí na sua casa, no seu local de trabalho, pra você que está no Happy Hour nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado, continue conosco. Vamos juntos aqui com as principais informações e muito bate-papo com a sua participação. E o Leandro Amaral está aqui, hoje ele veio. Leandro, boa noite. Muito presente aqui. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite aos nossos amigos telespectadores, internautas, a vocês que acompanham o trabalho aqui da TV São Caetano, Nossa Cidade é o Canal, da TV SC, a você que nos acompanha também pelas redes sociais. Já tem vídeo nosso repercutindo aí, chamando justamente pro destaque do nosso programa de hoje. Mas cara, inicialmente, Anderson, aqui, até antes de apresentar o nosso convidado, a gente disse ao longo dos últimos meses que em São Caetano, o ritmo e a velocidade das eleições estavam muito acima da média. Parece até que a eleição em São Caetano não vai ser no dia 2 de outubro. Pela velocidade, pelas movimentações, articulações. E só mais um ingrediente pra ilustrar esse cenário, em São Caetano, Anderson, os quatro principais nomes envolvidos no cenário majoritário da sucessão municipal vão fazer as convenções no mesmo dia e no mesmo horário. Que beleza. Ou seja, nós jornalistas vamos ter que nos dividir em quatro aí pra conseguir... Ainda bem que São Caetano tem 15 quilômetros quadrados. Vai dar pra acompanhar muito bem. Como assim? Vai dar pra correr? Corre de um lado? Corre de um lado, corre de outro. Num verdadeiro exercício da democracia, num verdadeiro exercício da liberdade de expressão. Todo mundo aí com a possibilidade de escolher aquilo que imagina que é o melhor e o mais importante pra cidade. Mas isso é só pra ilustrar, porque vocês nos ouvem, nos veem tanto falar a respeito do ritmo da política de São Caetano. E isso serve realmente pra ilustrar esse cenário, Anderson. É isso, gente. E, ó, nós temos algumas informações importantes. A reportagem da TVSC se movimenta. Temos notícia em tempo real sobre uma informação importante e que deixa muita gente triste aqui na nossa região, evidentemente. Aflita. Um taxista aqui em nossa região estava desaparecido. E nós temos informações agora com o repórter Marcos Savoy, comandante dos Sem Limites, diariamente aqui na TVSC. E o Savoy vai trazer informações pra gente. Já tá ok o Savoy, produção? Beleza? Então vamos lá. Savoy, boa noite pra você. Que informações você tem? Muito boa noite, Anderson Afonso, Leandro Amaral e a todos os telespectadores do Café com Fatos. O corpo do taxista que estava desaparecido, o taxista que foi assaltado e estava desaparecido em São Bernardo do Campo, foi localizado nesta tarde no Jardim Santo André. Isso tudo ocorreu depois da prisão de um marginal de 19 anos. Este marginal confessou então que ele e um comparsa resolveram chamar o taxista para assim praticar um assalto e pegar o dinheiro desse taxista. Ocorre que durante o assalto, um marginal chamou o outro pelo nome. Daí, simplesmente, eles decidiram matar o taxista. Decidiram tirar a vida de um trabalhador de 52 anos. Vale recordar também que o táxi, o veículo táxi deste taxista foi localizado no Jardim São Pedro, em São Bernardo do Campo, bem como também foi localizado o local em que os marginais fizeram uma compra ou o saque com o cartão deste taxista. Então, no momento, está desvendado o caso com a família sofrendo sem um trabalhador pai de família que perde a vida porque os marginais resolveram que ele tinha que morrer. Marcos Savoy para a TVSC. Boa noite. Boa noite, Savoy. Um grande abraço para você. Notícia triste, né? Muito triste. A gente lamenta as nossas condolências, a nossa solidariedade à família. E é um sentimento que, lamentavelmente, várias famílias da região do ABC passam todos os dias, em todo o Brasil, sobretudo em regiões metropolitanas. O problema da segurança pública ainda muito presente entre nós, um grande desafio e que certamente será desafio também dos gestores municipais. Já é e vai continuar sendo. O debate, estamos a menos de três meses das eleições, segurança pública vai ser muito discutida ainda, né, Leandro? Ah, sem dúvida alguma, Anderson. Segurança é o principal item, aliás, em pleitos passados, normalmente saúde e educação e, em terceiro plano, a segurança pública. Sem dúvida alguma, segurança já entrou como prioridade e, neste momento, também a questão do emprego, né, Anderson? Muito se fala. Aliás, hoje uma data oportuna, porque completa exatamente um ano hoje do PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, que foi anunciado pelo governo federal, ainda de uma Rousseff era presidente, foi anunciado com pompa este programa, tendo em vista que montadoras, especialmente indústrias ligadas ao setor automotivo, poderiam reduzir o salário, reduzir a jornada, no intuito de manter demissões. E, mesmo assim, 10 mil pessoas foram demitidas ao longo destes 365 dias, mesmo com o programa, muitas pessoas no olho da rua. É, aqui na região, o PPE foi implantado na Ford e na Mercedes, durou um tempo, né, mas a economia, lamentavelmente, não se recuperou. Uma outra informação importante que você vai ler no jornais só amanhã, e você sabe antes, acompanhando o Café com Fatos. Ronan Maria Pinto, empresário da região do ABC, dono do Diário do Grande ABC, ganhou a liberdade, oficialmente, a partir de amanhã, após pagar fiança de um milhão de reais. A decisão de sair do Complexo Penal de Curitiba foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende a região sul do país. Ele, que é dono do Diário, vai ter que cumprir algumas regras, como o uso de tornozeleira eletrônica. Houve unanimidade pelos desembargadores na decisão de acatar um habeas corpus solicitado por Ronan, que terá de ficar recluso em sua residência nos finais de semana e no período da noite. O empresário foi preso no dia 1º de abril, na Operação Carbono 14, um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele, supostamente, recebeu 6 milhões de reais de um empréstimo fraudulento de 12 milhões do Banco Chaim, feito pelo pecuarista José Carlos Bunlay. Essa é a primeira vez que um preso, a pedido do juiz Sérgio Moro, é solto após decisão desse magistrado. Portanto, o dono do jornal Diário do Grande ABC, Ronan Maria Pinto, solto, estará fora das grades de Curitiba, fora da prisão, a partir desta quinta-feira. É a notícia que nós temos e que vai ser destaque, certamente, não só amanhã, mas isso aqui vai cair como uma bomba na política da região, não é isso, Neandro? Ah, com certeza. E o que tem de gente aí que vai ficar sem dormir essa noite, vou te falar, viu? Mas tá bom, vamos falar agora aqui do nosso quintal de São Caetano do Sul. Claro, tem impacto, tem reflexo nas cidades vizinhas, mas especialmente em São Caetano, até porque recebemos aqui mais uma vez em nossos estúdios, ele que é secretário de governo, nome conhecido na cidade de São Caetano, nome conhecido na região do ABC, responsável pela articulação do governo Paulo Pinheiro com a Câmara Municipal, e claro, responsável também nesse momento pelas articulações com a formação da base de apoio que vai dar sustentação à tentativa de reeleição do prefeito Paulo Pinheiro, Nilson Bonomi, do PMDB. Bonomi, mais uma vez, obrigado pela gentileza aqui da entrevista, muito boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson, a todos os telespectadores, aos internautas, e é uma alegria muito grande poder participar do programa novamente e esclarecer algumas dúvidas e ter esse bate-papo aqui, que com frequência, sempre que convidado, estou aqui, é um prazer muito grande, obrigado. Bom, e pra gente começar esse bate-papo, até falei na introdução, Nilson, a respeito desse momento de São Caetano, um ritmo frenético comparado a outras cidades, movimentações, anúncios, alianças, estratégias, e agora a gente tem essa perspectiva, dia 24 de julho, as convenções dos principais nomes da corrida eleitoral. Isso só reforça realmente que, mais uma vez, a eleição em São Caetano vai ser bastante disputada e acirrada do ponto de vista dos discursos, das propostas e da busca do eleitor? Professor, a eleição em São Caetano, você há pouco disse que parece até que ela já é a semana que vem. Verdade. E o sentimento que nós temos é exatamente este, é uma disputa muito grande, uma correria muito grande, formação de partido, coligações, enfim, todo um trabalho que tem que fazer, que é o trabalho de bastidor, de articulação, para que no dia 24, que foi a data que o prefeito Paulo Pinheiro definiu para que seja feita a nossa convenção, esteja tudo pronto e rumo aí à eleição, tendo em vista que as convenções foram, com a mudança da lei, foram permitidas após o dia 20, até 20 de julho, até o dia 5 de agosto. E, coincidentemente, sei lá se é uma coincidência ou não, as convenções foram todas marcadas, pelo menos dos principais candidatos que estão aí colocados, no mesmo dia, que é o dia 24 de julho. Agora, essa campanha mais curta, Bonomi, resultado da aprovação da mini-reforma política no ano passado em Brasília, ela traz que reflexos, na sua opinião? Os 45 dias, ainda mais em São Caetano, uma cidade pequena, de 15 quilômetros quadrados, com a experiência política de disputa, de eleições e de articulação política que você tem. O que você está esperando para esse pleito que está começando? Esta eleição, ela é um embrião, né? É a primeira eleição com essa redução de prazo, com as alterações, por exemplo, em cavaletes, em placas, a diminuição das placas que poderão ser colocadas nas casas, os adesivos foram diminuídos, enfim. Tem todo um trabalho que foi alterado, né? E esta eleição, ela, sem dúvida nenhuma, vai ser uma novidade e que as mudanças impactarão diretamente nas candidaturas, tendo em vista que são só 45 dias, né? Eu entendo que é muito curto o tempo para que os candidatos consigam chegar no objetivo, mas é o que foi determinado pela lei, é o que tem que ser respeitado. E aí tem também a pré-campanha, né? Que foi autorizada, tem algumas ações que são permitidas, né? Serem feitas ao longo dos próximos dias, por exemplo, 15 dias antes da convenção, tem algumas ações que são permitidas e isso praticamente tem o nome de pré-campanha, né? Mas eu diria que efetivamente o povo tem que estar na rua trabalhando, não pode pedir voto, mas fazendo reuniões para mostrar projetos, para mostrar o que será feito ao longo dos próximos quatro anos aqui na cidade de São Caetano. Numa campanha mais curta como essa, Nilson, em São Caetano do Sul, que a gente não tem o horário exibido, por exemplo, na televisão, uma campanha curta, mas de sola, de saliva e de suor. O que vai fazer a diferença para o eleitor na hora de avaliar qual candidato escolher? Olha, eu acho que, eu costumo dizer que essa eleição, antes a política era, as pessoas falavam, mas efetivamente não praticavam, né? É verdade. Essa eleição aqui é a eleição dos quatro S's, né? Sola de sapato, saliva, suor e sorte. Então, essa eleição efetivamente vai ter que se praticar isso daí, se desdobrar. Há pouco você disse que as convenções serão todas, né? Praticamente no mesmo dia, as principais com certeza já estão aí colocadas, né? E as reuniões a mesma coisa. O nosso pré-candidato, o prefeito Paulo Pinheiro, terá que se desdobrar para fazer reuniões com todos os nossos pré-candidatos a vereador. Tem aí um número razoável de pré-candidatos. Enfim, a partir do momento que começarem a marcar as reuniões, o número se multiplica com uma facilidade muito grande. E aí vai ter que se desdobrar e conversar realmente com a população, conversar com o eleitor, mostrar projeto. Eu costumo dizer que os políticos estão desmoralizados, que a política está desmoralizada, né? E esta situação que nós estamos vivendo no país, a economia em crise, a política com esses desdobramentos aí que está tendo de corrupção. Enfim, uma série de ações que está acontecendo que antigamente eu não posso aqui afirmar que não existia, mas era menos, né? Então, este ano aqui a política será realmente a política de mostrar projeto, de conversar com a população, de falar a verdade, de... tem algumas ações que são megalomaníacas, que eu acho que agora não adianta o povo estar um pouco mais atento a estas colocações. Então, eu diria que esta eleição, além dos meios digitais aí que com certeza fará a liderança desse trabalho da política que é permitido, as reuniões presenciais, falar com o povo, estar ao lado do povo, será fundamental. Especialmente em São Caetano, né, Bonomi? Até pelas características geográficas, uma cidade pequena, 15 quilômetros quadrados, você consegue passar em vários bairros ao longo do dia, diferente, por exemplo, de Santo André, de São Bernardo, onde a presença é importante, mas você tem muitos multiplicadores. São Caetano também tem, mas as pessoas cultuam muito aquilo de tocar no candidato, de ter um olho no olho, é uma característica diferenciada, né? Aqui não dá para fazer carreata, por exemplo, né? Que é uma coisa comum em algumas cidades aqui da região. É, porque se não se engata a segunda, você já saiu da cidade. Você começa a carreata, você já está no fim da cidade. É, o fato de São Caetano ter 15 quilômetros quadrados facilita, né, em estar mais próximo do eleitor, mais próximo da população. São Caetano tem 158 mil habitantes, aproximadamente 130 mil eleitores, né? É diferente de uma cidade igual Santo André, por exemplo, que tem 710 mil habitantes. 500 mil eleitores. 560 mil eleitores, então, 180 quilômetros quadrados, né? Então, São Caetano favorece neste quesito. Porém, né, provavelmente não está definido o número ainda, mas aproximadamente nós teremos aí de 100 a 120 candidatos a vereador na nossa coligação, né? E se cada vereador desse marcar duas reuniões, nós teremos 240 reuniões. Que agenda! Se multiplicar, se dividir isso por 30, nós teremos oito reuniões por dia, né? O prefeito Paulo Pinheiro tem que administrar a cidade, né? Ele está no exercício da função, ou seja, estas reuniões terão que acontecer após o horário do expediente, né? Então, é um trabalho aí que vai ter que ter realmente determinação, dedicação. O prefeito está empenhado, o prefeito é incansável. A gente fica abismado com a determinação e a liderança que o prefeito Paulo Pinheiro tem. Fez 73 anos no sábado. É, isso aí. Correndo. E eu diria a você que eu reconheço que eu não consigo acompanhar o pique dele. Agora, importante, Bonomi, porque em outubro do ano passado, exatamente ali no término, no tempo derradeiro da migração eleitoral, o que chamou a atenção foi justamente a sua transferência de domicílio, saindo de Santo André, vindo efetivamente para São Caetano. E, politicamente, isso repercutiu demais em São Caetano. Tanto que todo mundo dizia, e você nos deu oportunidade aqui em primeira mão, falar, olha, eu estou à disposição do prefeito Paulo Pinheiro, mas a minha transferência não é única e exclusivamente para estar na chapa majoritária. Eu sou um soldado. Se eu estiver na chapa, eu vou ajudar. Se não estiver na chapa majoritária, vou ajudar do mesmo jeito. Eu estou no time do prefeito Paulo Pinheiro. Tanto que agora cumpriu a risca, não se descompatibilizou do cargo. Pelo contrário, está comandando, além da Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Urbanos aqui da cidade, coordenando o primeiro escalão do prefeito Paulo Pinheiro. Mas avalia de que forma a escolha do vice. Qual deve ser o perfil que mais agrega ao nome de Paulo Pinheiro? O Nilson Bonomi vai responder depois do intervalo. A gente vai fazer uma pausa aqui no nosso Café com Fatos com o secretário de Governo, Nilson Bonomi. Voltamos já já com mais informações e mais convidados também participando com a gente. Não sai daí não. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única. Como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE. Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. TSE. Justiça Eleitoral. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC Informação e prestação de serviços É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano O Maracanã é único O Pelourinho é único A Catedral de Brasília é única Luísa Vasconcelos é única, como você Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital O prazo já está acabando Informe-se no TRE do seu estado TSE Justiça Eleitoral A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília Música Música Café com Fatos de volta aqui. Agora, matando a saudade. Já que o senhor não me acompanha nesta semana, nas manhãs da Rádio ABC. A gente vem às noites aqui. Mudaram tudo aqui, rapaz. Tamo junto aqui. Tamo junto e misturado. Tá bom, Leandro. Prazer estar aqui, viu? Prazer todo meu, viu? Vai, Corinthians. Fone vai, Corinthians. Gente, ó. Nós seguimos aqui com o secretário de governo de São Caetano do Sul, Nilson Bonome. E temos o prazer de receber também o vereador pelo PMDB, Pio Mielo, mais uma vez aqui conosco. Pio, boa noite. Boa noite, Leandro. Anderson, secretário Nilson. Boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui presente a este programa. Agradeço a gentileza do convite, a confiança de todos. Estou aqui pra debater e ajudar São Caetano. Isso. E de PMDB, nós vamos voltar pro PMDB aqui. Antes de colocar os questionamentos também ao vereador Pio Mielo, ficou a pergunta pro Nilson Bonome no bloco anterior. A respeito do perfil do vice, qual seria o perfil que mais agregaria ao nome do prefeito Paulo Pinheiro, Nilson? Eu diria a vocês que é fundamental que o vice tenha a mesma disposição que o prefeito Paulo Pinheiro. Pra começar, né? O prefeito Paulo Pinheiro é um incansável trabalhador, dedicado. Eu tenho certeza que a população de São Caetano saberá reconhecer o trabalho que o prefeito fez ao longo desses três anos e meio e sem dúvida nenhuma este trabalho e o conhecimento que o prefeito Paulo Pinheiro tem o fará escolher o melhor vice. Então eu diria que o vice tem que ter, em primeiro lugar, comprometimento com a cidade. Tem que estar comprometido com a cidade, com a população de São Caetano, tem que ter determinação em fazer o melhor para a cidade e sem dúvida nenhuma estar ao lado do prefeito Paulo Pinheiro neste projeto que vem dando certo e que com certeza o novo vice irá vir pra somar, pra agregar no projeto e sem dúvida nenhuma dar continuidade ao que vem acontecendo de bom na cidade de São Caetano. Aliás, esse olhar pro futuro acho que é importante, né, Nilson? Porque esta foi uma administração que teve avanços onde a cidade cresceu em algumas situações, mas poderia ter crescido mais, poderia ter avançado mais e o próprio governo tem usado como slogan a questão do governo responsável. E o prefeito Paulo Pinheiro, desde o início dessa gestão, tem deixado claro pra população a herança que recebeu e as dificuldades que essa herança tem ainda feito pra amarrar a administração em algumas situações. Acho que quando você falou no bloco anterior em transparência, numa campanha de olho no olho, isso vai ter que ser dito pro leitor diretamente, né? Exatamente, é fundamental que a população tenha conhecimento realmente da situação que foi encontrada a cidade de São Caetano, o que foi feito ao longo desses três anos e meio e o que se pretende fazer nos próximos quatro anos. Então, é fundamental saber do que, de como foi achado, de como foi encontrado o caixa da prefeitura, né, os próprios públicos da cidade, né, as iniciativas que são dever do executivo, né? Eu acho que isso daí é fundamental que as pessoas saibam, que a população saiba, porque a cidade com certeza poderia estar em um outro patamar, e o outro patamar é num patamar muito melhor, muito melhor, se não tivesse sido da maneira que foi encontrada em 2013 a cidade pelo prefeito Paulo Pinheiro. Eu digo isso tendo em vista este um ano e meio que eu estou aqui, né, trabalhando como secretário de governo e ajudando na articulação política com o legislativo, né, o vereador Pio Mielo, que agora também está aí no nosso partido, à frente do PMDB, também uma grande liderança, veio somar com o PMDB, tem acompanhado todas as terças-feiras e também as quintas-feiras quando tem sessões extraordinárias, né, vereador Pio, a luta que se faz do executivo junto com o legislativo. Nós não tivemos dificuldade com o legislativo, não. Verdade. O legislativo foi parceiro, está sendo parceiro, não é do Paulo Pinheiro, não é do prefeito, é da cidade. né, grandes ações se faz com a aprovação do legislativo e o legislativo quando apresentado os projetos que beneficiam a cidade, que beneficiam o cidadão, tem aprovado 98% por unanimidade, né. Tem algumas questões que são discutidas, mas os bons projetos o legislativo tem acompanhado. Então, eu diria que é fundamental, voltando um pouco à pergunta do vice, né, que venha a somar com esta liderança e esta determinação do prefeito Paulo Pinheiro. Agora, importante também, até ouvindo o Pio nesse aspecto, Pio, nunca o legislativo de São Caetano foi tão protagonista como nos últimos quatro anos. Não à toa, o prefeito Paulo Pinheiro e o próprio Nilson Bonomi reforçou isso, o Paulo Pinheiro disse que tem uma preferência que o vice dele venha da Câmara Municipal, ou seja, seja um vereador. O ex-prefeito escolheu um vereador como vice, temos vereador que é pré-candidato a prefeito nesse momento, ou seja, os olhares todos voltados à Câmara Municipal. Você, como vereador, de que forma observe esse novo momento da política de São Caetano? E isso vai fazer diferença na hora do voto? De que forma, para o eleitor? Primeiro, eu vejo com muita alegria que são menos candidatos na disputa para vereador, né? Não vou reclamar em nada, né, você ter protagonistas ao longo desse mandato disputando uma eleição majoritária. Essa Câmara, como o próprio secretário disse, foi uma Câmara muito ativa, muito presente nas conduções das políticas públicas da cidade. Tanto nas discussões de plenário, como na presença do dia a dia na cidade. Todos os vereadores, ao seu tempo, à sua política, desenvolveram trabalhos que gradativamente foram sendo avaliados pela população. Como o secretário bem disse, o prefeito Paulo Pinheiro tem imensa maioria na Câmara, uma maioria responsável, que não é simplesmente uma maioria submissa, que diz amém, pelo contrário, a gente dialoga, a gente debate. Uma característica importante do prefeito Paulo Pinheiro, ele é um defensor do diálogo, ele recebe os vereadores, recebe sugestões através da Secretaria de Governo, não se sente acanhado em modificar algum projeto quando ele julga que há espaço para isso. Então, os três anos e meio da Câmara fez com que um processo natural tivéssemos tantos vereadores agora se colocando à disposição da chapa majoritária. Em relação a se o prefeito Paulo Pinheiro irá optar ou não por um vereador, fica ao critério dele. Mas essa linha de condução que o Nilson Bonomi colocou de ser um candidato a vice, com a mesma pré-disposição do prefeito, com a mesma vontade que conheça a cidade, um defensor das cores da cidade de São Caetano do Sul, é fundamental. É, nesse protagonismo da Câmara e essa maioria consolidada que o prefeito tem, não impediram que a Câmara fosse, seja um poder independente. Você falou aí de submissão, né? Essa maioria muitas vezes significa na prática submissão, significa falta de diálogo, de debate, de apresentação de ideias. Em São Caetano isso definitivamente não é assim? Não é assim. Pelo contrário, a Câmara por diversos momentos, dentro das comissões, eu faço parte atualmente da comissão de finanças, dentro das comissões há debate, no plenário há debate, há sugestões, há articulações. Então quando vai o projeto a plenário já houve todo um trabalho de bastidores que foi realizado. Mas é uma Câmara ativa, é uma Câmara que ajuda o prefeito, cobra o prefeito e dessa maneira quem ganha a cidade. A Câmara tem ciência da dificuldade que São Caetano foi herdada, foi recebida pelo prefeito Paulo Pinheiro. Eu brinco, uso uma expressão, apesar de ser professor de matemática, mas o prefeito prefeitando e nós vereando no início da gestão não foi fácil, porque isso refletiu para todos nós, mas o prefeito, através do seu secretariado, conseguiu resgatar o poder de investimento da cidade, conseguiu resgatar os principais serviços da cidade. Eu tenho certeza que este protagonismo da Câmara, ao lado do prefeito Paulo Pinheiro, será o grande divisor de águas no processo eleitoral. Eu tenho certeza que no momento oportuno a cidade vai compreender o que aconteceu, vai aceitar, vai entender os nossos argumentos e a partir de então ela fará um julgamento nas eleições, daquilo que ela mais entende como importante. Agora, a renovação da Câmara será iminente a partir de 2017. Você tem aí alguns vereadores que a gente ouve nos bastidores, não pretendem disputar a reeleição. Você tem candidatos que de fato estão no majoritário. Então, haverá uma próxima Câmara, será uma Câmara também em tese de novatos ou de ex-vereadores e aí eu tenho certeza que também terá um protagonismo nas decisões do Legislativo da cidade. Só aproveitando oportunidades também, Nilson Bonomi, nós estamos na reta final dessa gestão do prefeito Paulo Pinheiro, desse primeiro mandato e claro, todo mundo de olho na eleição, mas ainda tem ações da gestão sendo encaminhadas, sendo tratadas, articuladas. É possível imaginar, por exemplo, ainda na vinda da verba de Brasília, que já foi pleiteada, tanto pelo prefeito Paulo Pinheiro, quanto pelo senhor, com o antigo ministro da cidade, Gilberto Kassab, com o atual ministro Bruno Araújo, a respeito, por exemplo, da reforma da manutenção do viaduto independência? Olha, amanhã nós estaremos em Brasília novamente. Nós estivemos na semana passada. Amanhã estaremos novamente, eu e o prefeito Paulo Pinheiro. Brasil, nós temos conseguido as agendas lá com os ministros, temos nas agendas, nós temos tido êxito, no esporte, por exemplo, que nós tivemos com o ministro Pisciani, já tem algumas ações que foram resolvidas pelo ministério. no Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, já tem ações que foram resolvidas no Ministério da Saúde. E amanhã nós estaremos falando com o ministro das cidades, justamente com este problema do viaduto independência, né? que tanto atemoriza a cidade de São Caetano. Já está sendo feito um trabalho de contenção, né? Para que o viaduto tenha lá uma proteção que não ofereça risco até que seja efetivamente feito a reforma e feito o que se necessita fazer. Aí a liberação da verba de 20 milhões, por exemplo, resolve o problema lá? Resolve o problema. Isso é uma das coisas que nós estaremos amanhã tratando lá em Brasília. Tem uma pré-agenda, não está definida, mas está pré-definida com o presidente Michel Temer. Nós amanhã provavelmente falaremos com o presidente Michel Temer. Enfim, tem um trabalho bastante grande junto ao governo federal, que é o nosso presidente Michel Temer, do PMDB, o prefeito do PMDB, e nós estamos fazendo o dever de casa de ir bater na porta do governo federal para trazer melhorias e recursos para São Caetano. Mobilidade urbana é um tema importantíssimo e que tem passado também pela Câmara Municipal. Aliás, os vereadores, muitos deles que conversam conosco, costumam reclamar das suas limitações, das dificuldades em apresentar projetos que gerem recurso. Ah, mas eu não posso, mas eu pensei que podia tanto e não posso nada. Porque na campanha vocês vão ver aí, cuidado com quem promete mais do que pode, né? Vereador não pode construir praça, hospital, não pode construir escola, tem que saber exatamente qual é o papel dele. Mas eu estou falando isso porque o Pio Mielo, durante esse mandato, e é o primeiro mandato do Pio Mielo, já tivemos a oportunidade de conversar em algumas vezes, e essa pauta da mobilidade urbana teve muito presente no teu mandato também. E você nunca ficou reclamando que não podia fazer. Você arregaçou a mão e foi fazer, né, Pio Mielo? Você está arrependido, pede renúncia. Vai embora, né? Você está arrependido de ser vereador, pede renúncia e não sai candidato. Assim, a legislação deixa claro qual é o papel de um vereador. Faz as leis da cidade, fiscaliza o prefeito, garante o direito das pessoas. O vereador, de fato, ele não executa. Quem executa é o prefeito. Mas é o vereador que articula, é o vereador que ouve a população, que redige uma indicação, que vai ao prefeito mostrar as prioridades políticas da cidade. É isso. Nós estivemos presente, junto ao consórcio municipal, eu apresentei um requerimento, foi aprovado pela Câmara, sugerindo que se criasse no ABC uma central de gerenciamento do trânsito do ponto de vista regional. Tipo de uma CET do ABC. Você não consegue pensar em mobilidade urbana, segurança e saúde de maneira individual. Você precisa dialogar com os outros municípios. Mesmo que os outros não fazem a sua lição de casa e São Caetano faça, mas você precisa dialogar. Se o semáforo do Ruge não conversar com o semáforo da faculdade Mauá, se o semáforo do início da Dom Pedro não conversar com o semáforo do fim da Goiás, o trânsito, mesmo que nós temos um gerenciamento, não vai fluir. Então, é papel do vereador se preparar, articular, por isso, que tem de haver uma sinergia entre o mandato legislativo e o mandato executivo. De preferência, eu me sinto até honrado, essa Câmara é privilegiada, de ter um viaduto chamado Nilson Bonomi, que faz a ponte entre a Câmara e o Executivo, mas várias indicações, várias ações que nós desenvolvemos, tanto na mobilidade urbana, quanto na segurança, quanto na educação, foram atendidas. Então, eu acho que o papel do vereador, se eu ficar só reclamando, ou sendo um despachante de luxo, de verdade, ele não vai ter orgulho do mandato. Eu sou grato a quem confiou em mim em 2012, tenho esperança na cidade de São Caetano, e tenho esperança que a próxima Câmara será tão ativa quanto foi essa, com menos mimimi e mais trabalho. Agora, 2013, você disse, não foi um ano fácil. 2014, também não. Estamos com um articulador aqui que assumiu dia 9 de janeiro de 2015. Trouxe a luz. De lá pra cá, nós estamos vivendo o noticiário do dia a dia, acompanhando sessão, acompanhando o bastidor da política, não aconteceu problema nenhum mais entre executivo e legislativo. Qual é a mágica do homem aqui? Mas o problema que teve nos dois primeiros anos, eram problemas de origem do executivo, com falta de caixa, com falta de orçamento, com orçamento 2013, além de não ter dinheiro em caixa, era um orçamento preso, feito em 2012. Em 2014, nós estávamos apagando os incêndios ainda relativos de 2013, bem que não pode falar em apagar incêndio, né, época de eleição, né? Então, nós ficamos dois anos... Não, mas você está longe da Kennedy. Então, pode ficar com o São Caetano, não é fácil, não. Nós ficamos dois anos ajeitando, aprumando, né? E claro que essa instabilidade acaba caindo pra Câmara, né? Quando o Nilson foi convidado pelo prefeito Paulo Pinheiro e assumiu o desafio de fazer o elo, fazer a ligação entre o executivo e a Câmara, ele trouxe confiança. Um pouco do que o Michel Temer tem feito lá em Brasília, né? O principal desafio do presidente é trazer confiança pra classe política e pros empresários. O Nilson trouxe confiança pra classe política. Nós sempre soubemos da conduta, da postura, da conduta do prefeito Paulo Pinheiro, mas faltava um olhar de gestor. O Nilson já teve várias experiências positivas em outras cidades, incrementou, ajudou e conduziu a Câmara lado a lado com o prefeito. Uma Câmara, como eu já disse, que nós temos 19 vereadores, que no seu dia a dia houve a população, houve as demandas, algumas são factíveis, outras não, mas houve uma condução a partir de 2015 na liderança do Nilson, nesse contraponto entre Câmara e Executivo, que eu acho que quem ganhou foi a cidade. Nós lançamos uma revista ano passado e lançamos outra revista esse ano de prestação de contas. Numa conta básica, matemática, nós temos uma nova ação importante do governo por semana. A cada 10 dias aproximadamente, o governo lançou uma nova ação importante pra cidade. Desde uma melhoria do serviço, com a melhoria do kit escolar, do uniforme, da cesta básica, a obras de relevância como a guarita, a base da GCM na entrada da cidade, blindada de última geração. Então são várias ações que o governo veio fazendo a cada 10 dias, mas faltava um grande articulador, que agora o Nilson fez essa ponte, conduziu, e eu tenho certeza que será aí o grande capitão desse processo nosso. Muda muita coisa na eleição, Nilson, o fato de, pela primeira vez, os nomes do PMDB disputarem um pleito municipal, sabendo que o presidente da república é um correligionário? Olha, o momento que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo, política de corrupção, operação Lava Jato, uma série de ações que estão acontecendo, nós políticos temos tido o título meio negativo. Mas, sem dúvida nenhuma, o presidente Michel Temer já deu uma reanimada no povo brasileiro. Então eu diria que o fato de o prefeito Paulo Pinheiro ser do mesmo partido do presidente da república, em exercício, dá não só para o pleito, mas sim para a cidade, uma maior credibilidade, ou seja, é o reflexo de uma gestão responsável, que o presidente Michel Temer está fazendo aí há aproximadamente 60 dias, dia 12 agora fará 60 dias que o presidente Michel Temer está à frente do governo federal, e que dá resistência, ou seja, um alicerce para o prefeito Paulo Pinheiro, que é do mesmo partido, saber que tem as portas abertas do governo federal para a cidade de São Caetano. Sem dúvida nenhuma, isso favorece, sim, a disputa, eu diria, que é a disputa de benefícios para a cidade de São Caetano, não na disputa eleitoral, mas sim com o objetivo, com os olhos voltados, em fazer o melhor, não só para a população, também para a cidade. É verdade. Durante algum tempo, vários políticos de São Caetano, até de forma arrogante, nós não precisamos de governo do estado, nós não precisamos de governo federal, a gente tem orçamento suficiente para tocar o nosso barco aqui, esquece os outros. Nós somos uma ilha. Pois é, só o que aconteceu? Essas afirmações na prática se transformaram em problemas para os moradores de São Caetano. Isso aqui não é uma ilha. Então, os problemas, como disse bem o Pio aqui, os problemas regionais, a discussão do ABC, em regiões metropolitanas importantes. Então, é necessário, sim, essa articulação. Eu estou reforçando isso porque a arrecadação dos municípios tem caído, o país vive uma crise financeira grave, os próximos prefeitos terão problemas. Nós estamos iniciando uma campanha em que não vai poder ser feita muita promessa, não. Vai ter que se discutir muito projeto, efetivamente, né? Para o médio prazo, para o longo prazo, qual é o caminho, qual é o rumo que se quer dar para a cidade. Você pensa assim também, Pio? Com toda certeza, né? Primeiro, o protagonismo do PMDB da cidade, hoje nós temos quatro vereadores na Câmara. Maior bancada. É a maior bancada. Iremos trabalhar no momento oportuno para não só manter a bancada, mas ampliar a bancada, que eu acho que isso é fundamental, porque aos olhos da política, né? Você entra em 2012 com dois vereadores, você entra em 2017 com cinco, seis vereadores, com certeza isso dá um respaldo político para o partido e sendo capitaneado em Brasília pelo presidente da república, que ao longo de 60 dias já se mostrou competente, principalmente no critério de transmitir confiança ao empresariado e à classe política, tanto que a inflação já deu sinais de queda, isso mostra a confiança. O dólar também caiu. O dólar já caiu, então isso mostra a estabilidade econômica. Agora, São Caetano, eu penso que a partir desta gestão do Paulo Pinheiro, até pelo perfil do prefeito e do seu secretariado, entendeu que nós precisamos buscar recursos de todas as bandeiras possíveis, do governo do estado, do governo federal, de instituições internacionais. Há investimentos que são importantíssimos, que só com recursos do tesouro não se faz. Nós estamos fazendo, por exemplo, uma grande revitalização da iluminação pública da cidade. moderna, deixando mais segura, com maior comodidade. Você precisa de parceiros, você precisa, inclusive, de parcerias públicos-privadas. Você precisa fazer um investimento pesado na cidade, no saneamento. Quando houve essa verticalização, não foi discutido. Ao final da Avenida Kennedy, onde era o pátio da GM, antes ali era um pátio de veículos, você não tinha uma estrutura subterrânea para atender carro estacionado. Agora, com aquele novo bairro, praticamente, que lá foi feito, você precisa fazer investimento no subterrâneo da cidade. Estrutura. Estrutura. Então, eu penso que São Caetano começou a entender que precisa de representantes. Eu defendi, ao início da gestão do prefeito Paulo Peri, ainda defendo que a gente tivesse um escritório em Brasília, defendendo os interesses de São Caetano. Eu acho que seria legítimo ter um assessor especializado em captação de recursos em Brasília para atrair investimentos e cobrar projetos dos secretários, ainda mais com essa dificuldade da arrecadação, a economia, quando ela cai, se está difícil para o bolso do ouvinte, do telespectador que nos acompanha, também é difícil para um país, para uma cidade. Se ele compra menos, a população, a cidade arrecada menos. Se a cidade arrecada menos, fica mais difícil investir e dar o retorno em serviço. Então, esse círculo nós precisamos estar atentos. Então, temos que cuidar com a responsabilidade do Tesouro Municipal, das nossas receitas. E o prefeito fez isso, a marca dele é a responsabilidade fiscal. Gastar bem, né? Gastar bem, gastar naquilo que precisa ser gasto. Isso é importante. E buscar financiamentos, buscar receita de outras fontes, para que São Caetano não perca a sua qualidade de vida, não deixe de ser uma cidade acolhedora, mas também se abra para o futuro, principalmente pensando nas novas gerações. Aliás, rapidamente, Pio, confirme se eu estiver errado aqui, mas a Câmara de São Caetano dá o exemplo também na questão das finanças. Está se discutindo aí em vários legislativos a definição do salário para a próxima legislatura, aumentos aí que superam a casa dos 20% e São Caetano já definiu que não vai ter aumento de salário. Não teve, inclusive, o parabéns do presidente da Câmara, o vereador Paulo Botura, pela responsabilidade que ele conduziu a casa neste um ano e meio do seu mandato. Além de não ter os vereadores num acordo político, não seria legítimo e correto perante a população nos autobeneficiar com aumento, mesmo que seja para a próxima legislatura, mas aquele vereador que, por acaso, for reeleito seria beneficiado. Mas também o presidente fez todas as economias possíveis dentro do orçamento da Câmara e, salvo engano, foi um dos que mais devolveram recursos ao Tesouro, ao município, ajudando, inclusive, o prefeito e a fazenda a equacionar melhor a partir da economia acordada com todos os vereadores, mas capitaneada, conduzida muito bem pelo presidente da Câmara, Paulo Botura. É isso. Tchau, Leandro Amaral. Já, né? Já. Muito rápido. Tchau para os nossos convidados aqui, meus caros. Primeiro, cumprimentar mais uma vez o Pio Mielo, vereador em São Caetano do Sul pelo PMDB. Obrigado pela participação, viu, Pio? Eu que agradeço a gentileza, a confiança. Quero agradecer a presença do secretário, do supersecretário Nilson, hoje, secretário de governo, mas também o nosso secretário de educação e de serviços urbanos. Não se esconde quando é chamado para um desafio, mas agradecer principalmente a paciência, a gentileza do telespectador, que nos ouviu, contribuiu, participou. Deixo um convite para que vocês me acompanhem nas redes sociais, professor Pio Mielo, me adicione no seu WhatsApp, 9746-15015. É o telefone importante, o qual eu dialogo diretamente com a população, pois assim a gente faz com que a cidade participe de maneira democrática do nosso mandato. Aqui, Nilson Bonomi. Obrigado pela gentileza, Bonomi. Já foi triprefeito, já foi trissecretário em Santo André, agora trissecretário em São Caetano também. Obrigado pela gentileza da presença. Bom trabalho, bom nome e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Anderson, Leandro, vereador Pio Mielo, a todos os telespectadores, os internautas que nos acompanham, a cidade de São Caetano. Obrigado pela maneira que me recebeu aqui, quando eu vim trabalhar em São Caetano, foi de uma maneira, de uma forma muito carinhosa e sem dúvida nenhuma estarei, como disse o vereador Pio Mielo, à disposição para qualquer missão que a cidade me aplicar. Tenha certeza que eu estarei à frente e à disposição sempre para estar defendendo os interesses, não só da cidade, mas da população, sem dúvida nenhuma. Um forte abraço a todos. Tchau. Ponto final. Um abraço, meus amigos. Obrigado, Leandro. Um abração para você. Até a próxima. A gente se vê aí na próxima semana, nas redes sociais, no YouTube, em horários alternativos. Não tem desculpa para não ver o Café com Fatos. Obrigado pela audiência. Tchau. 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 Tchau.